E a ONU News conversa hoje com o diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, Gário Batmanian, que participa aqui na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, do Fórum de Florestas, com discussões sobre como conservar e preservar as florestas de todo o mundo. Gário, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no estúdio da ONU News. Seja muito bem-vindo. Obrigado, um prazer mesmo. Bom, gostaria que a gente começasse falando da maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, essa semana a Organização Meteorológica Mundial divulgou dados mostrando que as ondas de calor no Brasil que atingiram a Amazônia em 2023 deixaram o Rio Negro, por exemplo, no seu nível mais baixo desde o início dos registros, causaram incêndios florestais e uma seca das piores que já foram vistas na região. Eu gostaria que você começasse explicando a importância da Amazônia na regulação do clima, no regime de chuvas e por que é tão preocupante esses impactos na floresta amazônica, tanto causados pelo homem como também os impactos agora da mudança climática? É uma pergunta muito importante, porque o que acontece na Amazônia não fica só na Amazônia. Na verdade, existe uma expressão chamada rios voadores, porque a água que evapora da Amazônia, ela vem, os ventos trazem e vem chover em São Paulo, vem chover na parte mais ao sul do Brasil. Então, ela é muito importante, por exemplo, para a agricultura brasileira. Sem essas chuvas, nós não teríamos a agricultura que nós temos. E para toda a região também. Para toda a região, inclusive para as barragens, para a nossa eletricidade. Nós temos uma matriz de energia muito baseada em hidrelétricas, mas essas hidrelétricas precisam de chuva. De onde vem essa chuva? Boa parte dessa água vem da Amazônia. Agora, as mudanças climáticas, às vezes, causam problemas como agora, que é aquecer demais, gerar muita umidade e, em conjunção com outros problemas, com outros fenômenos atmosféricos, pode levar a muitas chuvas intensas, torrenciais, que é o que a gente tem visto mais no sul e no sudeste. Vimos de novo, estamos vendo, infelizmente, o desastre no Rio Grande do Sul. Porque sobe muita água, o vento não vem, o oceano também está esquentando muito, então gera muita umidade também. Isso tudo leva a eventos de mudanças extremas. Então, a Amazônia tem um papel também de regular o clima lá, a temperatura. Então, não é só a água e o clima. Mas existe uma outra questão que também é importante, é que metade da água da Amazônia, que chove na Amazônia, ela vem da própria Amazônia, da umidade que vem da Amazônia. Então, ao retirarmos a floresta, nós diminuímos a umidade, diminuímos a chuva na Amazônia e fora da Amazônia. Então, o que vai acontecer, o que pode vir a acontecer, e os cientistas chamam isso de o ponto de não retorno. Haverá um ponto onde a quantidade de floresta não é suficiente para gerar a umidade necessária para chover e manter a floresta. Então, não é simplesmente uma coisa estática, eu perdi 10%, eu perdi 20%. Depois de um certo ponto, a própria Amazônia fica, o resto da floresta ficaria ameaçada se a gente passar do ponto de não retorno. Perfeito. Por isso também é tão importante o combate ao desmatamento e à preservação da floresta. O Brasil, inclusive, tem apresentado dados bastante expressivos sobre redução do desmatamento e reforçado o compromisso de desmatamento zero até 2030. Eu gostaria que você comentasse um pouco o que tem sido feito, quais são os números mais atuais, mas também como é que as causas mais profundas do desmatamento, como, por exemplo, a questão fundiária na Amazônia, que é uma das demandas principais dos povos indígenas, vai ser tratada entre agora e 2030? O Brasil, nesta gestão do governo Lula, só no ano passado nós diminuímos o desmatamento em 50% na Amazônia em relação a 2022. 50%. Isso aconteceu basicamente porque nós voltamos a aumentar a atuação contra a ilegalidade. Garimpo ilegal, extração de madeira ilegal. Então, ao atuar contra a ilegalidade, você já diminuiu o desmatamento. Nós não vamos poder ficar só aí, porque a ilegalidade em si, acabando, a floresta tem que ter um valor e a floresta tem um valor. Então, o governo está também investindo numa segunda perna. Um é acabar com a ilegalidade. A outra é apoiar atividades produtivas sustentáveis. O Brasil tem uma grande biodiversidade. Nós podemos promover mais o uso da bioeconomia, tanto de espécies que a gente já conhece, como o açaí, como o cacau, como borracha, guaraná, cupuaçu, como novas espécies que podem ser utilizadas para remédios, para cosméticos, para alimentação. Então, madeira também, que também pode ser manejada de maneira sustentável. Então, o plano do governo é acabar com a ilegalidade e, ao mesmo tempo, promover as ações que usam a floresta, valorizam a floresta, geram emprego e renda para quem trabalha na região, para quem está na região, contribuindo para a economia, ao mesmo tempo mantendo a floresta em pé. Temos que tirar essa ideia de que a floresta não tem valor, você tem que remover para usar a terra para outra coisa. Ela tem um valor. Esse é um aspecto importante. O outro aspecto que nós estamos fazendo, que tem a ver com combater a ilegalidade, é que nós reconhecemos algo que não é muito comum em outros países, mas existe um conjunto de terras no Brasil, especialmente na Amazônia, que a gente chama de terras devolutas. São terras públicas que ainda não têm um dono privado e que nós ainda não assamos um destino para elas. Não criamos uma terra indígena, não criamos um parque, não criamos uma reserva, enfim, elas são terras devolutas. Essas são passíveis de invasão, de ocupação, e isso é um problema. Então, este governo criou uma Câmara interministerial que está trabalhando muito intensamente em dar destino a essa terra. Ok, esse pedaço aqui vai ser reserva indígena, esse pedaço aqui vai ser um parque, porque tem muita biodiversidade, esse pedaço aqui é bom para manejo forestal, então o serviço forestal, que é onde eu trabalho, vai poder fazer o manejo. Esse lugar aqui já está degradado, a gente pode, ou já está limpo, tem outros usos, pode também, eventualmente, ser oferecido para o setor privado. Então, vamos ordenar, fazer uma ordenação dessas terras devolutas, que dá 30 milhões de hectares só na Amazônia. Só na Amazônia. Nossa. E falando, Garo, desse ponto que você trouxe também, da floresta ter um valor, que é uma discussão, inclusive global, aqui no Fórum de Florestas, esse foi um dos assuntos principais. Você poderia compartilhar um pouco mais de detalhes sobre essa proposta do Brasil de preservar as florestas por meio de pagamentos dos serviços ecossistêmicos e também como é que o Brasil está tentando levar isso para o nível global, essa proposta das florestas tropicais para sempre, como é que o Brasil está querendo recompensar aqueles que preservam a floresta? O que acontece é que nós não temos um mecanismo no mundo financeiro que forneça recursos previsíveis e de longo prazo. Todo ano a gente tem que pedir a doação de País B, País A, de Fundo A, Fundo B, Organização A, X, Y e sempre vai variando. Primeiro. Segundo é que a maior parte dos recursos sempre é para resolver a emergência, diminuir o desmatamento, diminuir alguma ilegalidade, combater o fogo, etc. Não existe, no momento, uma linha de apoio financeiro para nenhum país para remunerar o país que já fez seu dever de casa. Ok, nós chegamos no desmatamento zero em 2030. Vamos chegar lá. Em 2031, nós vamos ter que continuar investindo na manutenção da floresta. O problema não acaba, não é um problema que desaparece. O risco sempre existe. Então, você sempre continuará tendo que trabalhar e investir nas florestas, valorizando as florestas, a floresta em pé, o uso, continuar investindo em bioeconomia, continuar investindo nas concessões, no manejo florestal. Isso tudo só pode ser... Você precisa de recurso. Então, o problema não acaba. O desafio não acaba em 2030. Em 2031, o desafio é outro. Como manter aquela floresta que agora está assim? Para isso, nós estamos propondo um fundo global que não é para atender apenas o Brasil, mas é todos os países em desenvolvimento que têm floresta tropical que receberão um pagamento fixo por hectare de floresta que esteja em pé. Essa é a lógica do fundo global, do fundo florestas tropicais para sempre. Ela é baseada que você já, primeiro, tem que ter diminuído o desmatamento. Aí você vai continuar recebendo. Então, ela é baseada no desempenho. Quem já tem um bom desempenho passa a receber todo ano, por um longo prazo, um valor específico cada hectare que ele tem mantido em pé. Não necessariamente protegido que não tem que ser num parque, numa reserva, mas ele tem que a floresta estar em pé. E essa é uma proposta que o Brasil começou a gestar no ano passado, inclusive foi apresentada na COP28 em Dubai. Mas, de lá para cá, quantos países já estão envolvidos, estão aderindo à movimentação dos recursos? Como é que está avançando o desenvolvimento? Nós estamos agora na fase de desenho. Isso também é importante, porque o que nós estamos fazendo é evitar dizer, está aqui o fundo, é um prato feito, é assim que vai ser e todo mundo tem que fazer assim. Se isso é um fundo global e envolve tantos países, nós fizemos o seguinte, nós geramos uma proposta conceitual e estamos propondo, estamos convidando países para trabalhar de uma maneira colaborativa e participativa para desenhar os detalhes do fundo. Como o fundo vai, qual é a performance mínima para poder receber o recurso, quanto que vai receber. Nós não queremos impor isso a todo mundo. Estamos cansados de receber essas imposições, então não queremos impor os outros. Então, nós vamos fazer, nós estamos trabalhando com alguns países. No momento, nós já temos Gana, Malásia, República Democrática do Congo, Indonésia, Colômbia, Estados Unidos, França, Noruega, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos, são países que recentemente saiu nos comunicados da visita do primeiro-ministro do Japão, apoiando isso, no comunicado conjunto com o presidente Lula. Na visita do presidente Lula, Colômbia saiu no comunicado conjunto entre os dois presidentes. Na visita do presidente Macron, Brasil também tem o reafirmando o compromisso com o fundo. Então, ele tem sido bem recebido e com os países com os quais nós temos contactados, eles vêm mostrando um sinal bem positivo. Inclusive, aqui, durante essa semana, a gente teve eventos e conversas e continua sendo muito bem recebido. Então, nós temos uma boa expectativa que vamos poder desenhar esse fundo e poder lançar na COP30 o fundo, abrir a porta, digamos assim, para operacionalizar, estar operacional na COP30 em Belém. Obrigado por compartilhar aí o progresso dessa iniciativa. E eu gostaria agora, Garo, de perguntar sobre esse compromisso que todos os países têm de atualizar no ano que vem as metas climáticas, as contribuições nacionalmente determinadas, que são os compromissos com o Acordo de Paris. E o Brasil, inclusive, tem anunciado que pretende antecipar, apresentar ainda esse ano. Então, imagino que o processo de revisão dessas metas esteja a todo vapor. Olhando para as metas anteriores, tem um portal chamado Monitoramento da Ação Climática que classifica os compromissos atuais do Brasil como insuficientes. Então, como é que a atualização está sendo preparada para definir metas ambiciosas nessa área de florestas? Nós estamos... Existem grupos interministeriais, um processo de consulta bem amplo para podermos chegar com metas que são ambiciosas, mas também são realistas. Porque, lembrando que, no caso da mudança do clima, os países desenvolvidos prometeram 100 bilhões ao ano, 100 bilhões de dólares ao ano, e esse recurso não está aparecendo. Então, a gente também tem que ser ambicioso, mas realista, dentro do que a gente pode fazer e do que a gente demanda que os outros façam para podermos fazer isso, porque, afinal de contas, somos um país em desenvolvimento e nós continuamos acreditando que temos responsabilidades compartilhadas, mas diferenciadas, conforme a nossa situação. Então, não pode ser simples. Tem que reconhecer a diferenciação entre nós e outros países que causaram mais do problema do que nós. Mas estamos trabalhando para revisar essas metas e seremos os mais ambiciosos possíveis dentro da nossa realidade. E na área de florestas, além do desmatamento zero, com os recursos que estão disponíveis hoje, qual seria uma outra grande prioridade? Nós estamos discutindo se a gente pode incluir outras áreas, uma possibilidade de considerar outros biomas e também botar, nós temos meta não só de desmatamento zero, mas nós temos uma meta de restaurar 12 milhões de hectares. Já é uma meta muito grande. Parece que não é muito, 12 milhões de hectares, por causa do tamanho do Brasil, mas 12 milhões de hectares é muito mais do que outros países fazem, ou já fizeram. Então, nós estamos discutindo talvez a área que esteja sob proteção também pode ser algo que converse com as metas da Convenção de Biodiversidade, existe um compromisso lá. Então, esse é um outro aspecto que a gente está tendo. E estamos aqui na ONU, existem várias convenções. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado porque a gente está querendo fazer coisas mais compatíveis. Então, tem uma meta de proteção de ecossistemas na Convenção da Biodiversidade. Então, a gente tem que ter outras de combate à desisticação. A gente tem que achar metas que sejam compatíveis, que elas não se conversem entre si. É um programa de governo para atingir o conjunto de metas das convenções do Rio e que a gente possa deslanchar, lembrando que é para 2030. Então, a gente tem que dar um start agora, um começo forte agora para continuar um começo forte porque tinha parado um pouco isso na gestão anterior e a gente tem que retomar e aumentar. Perfeito. Agora, a última pergunta. Um dos temas centrais aqui do Fórum de Florestas na ONU é a busca de soluções baseadas na floresta para combater a tripla crise planetária de mudança climática, perda de biodiversidade e poluição. Como é que o Brasil está avançando nessa vertente de soluções baseadas na floresta e que exemplos práticos podem servir para inspirar outros países? Primeiro, o presidente Lula reconhece que é mais do que um triplo problema. Nós temos problemas de segurança alimentar, nós temos problemas de pandemia, nós temos outros. Agora você está vendo um problema da mudança climática, são dois, porque tem os aspectos agora que a gente está tendo dos desastres ambientais maiores. Enfim, nós temos mais problemas do que segurança alimentar. é causado em parte pela questão climática, mas é um fato de que nós temos um problema, tem gente que não está comendo três vezes ao dia. E são problemas que, mesma coisa, a pandemia, se você não tem saneamento, se você não tem certas sugestões, certas condições, que elas são exacerbadas por causa de mudanças climáticas ou por causa de problemas econômicos e sociais nos países, às vezes até porque agora a gente tem esses conflitos geopolíticos, isso também aumenta. mas o que nós estamos fazendo é, no caso, nós estamos investindo bastante na parte de restauração, primeira coisa. Então, restauração é plantar árvores onde ela perdeu. Então, se você pensar que, se você começar a plantar na árvore, margem de rio, você protege essa margem de rio da erosão. Também diminui, aquele solo passa a servir como esponja e a água não vai toda de uma vez para o rio. Então, diminui um pouco esse problema de erosão. Você também pode plantar nas encostas que são suscetíveis a deslizamento porque tem espécies que as raízes adudam segurar a terra. Então, tem uma série de soluções como essa. Mas também existem soluções onde você pode dar valor. Então, é uma área que estava desmatada, a gente planta espécies que a gente chama de restauração produtiva. Então, na Amazônia, por que a gente não pode plantar cacau, açaí, ipê, guaraná, tudo numa área só? Então, gera renda, volta a trazer um pedaço da floresta de volta, traz a biodiversidade, protege o solo e ainda gera emprego e renda. Então, são soluções baseadas na floresta que nós já vimos fazendo e agora é um esforço desse governo aumentar isso numa escala que seja importante na região e também uma contribuição maior para as convenções. Muito obrigado. Sem dúvida, é um exemplo para outros países. Bom, esse foi o diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, Garo Batmanian. Muito obrigado por conversar mais uma vez com o ONU News e até nosso próximo encontro. Obrigado. Foi um prazer.